Quem é o famoso que diz que já foi prejudicado profissionalmente por ser bonito demais? Gente, eu vou falar quem é, né? Olha lá, olha lá, olha lá, quem é? É o Lombi? É o Lombi, é o Lombi! Ó, 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 ó! Caô Rainbow! Ele diz que já perdeu trabalho por ser bonito demais, né? Que o físico dele ali, a parte física dele já atrapalhou na hora de conseguir um papel. Duvidaram da capacidade dele. Ah, isso aí é só bonitinho, não é bom ator. Então, ele falou que tiveram preconceito com ele aí, pelo fato dele ser somente bonitão. Acharam que ele era somente bonitão e que ele não tinha talento. Força, né? Força aí, guerreiro. É, vamos lá!